Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, são 11 horas e 25 minutos, solta mesmo essa sirene porque a Mariana Rocha vai trazer informações de uma mulher que foi presa com 10 quilos de entorpecentes ela é esposa de um traficante que estava no regime semiaberto e não estava trabalhando coisa nenhuma e agora é considerado foragido, quem traz os detalhes pra gente é a Mariana aqui na tela, Mariana Olá Márcia, é isso mesmo, Vanessa Hilário de 21 anos foi presa na manhã desta segunda-feira no kitnet onde morava no bairro Redenção, zona centro-oeste de Manaus com 10 quilos de drogas ela foi presa após denúncias e disse que a droga pertencia ao companheiro dela identificado como Gerson Custódio de 24 anos de idade ele é foragido do regime semiaberto do complexo penitenciário Anísio Jobim e segundo a polícia, quando ele saía da penitenciária pra passar o dia em casa sabe o que ele fazia, Márcia? vendia entorpecentes, isso mesmo maconha do tipo skunk, cocaína e pasta base de cocaína em depoimento, Vanessa afirmou que a droga pertencia de fato ao companheiro o Gerson não estava em casa no momento da abordagem policial e permanece foragido Vanessa foi encaminhada ao 17º distrito integrado de polícia e deve responder pelo crime de tráfico de drogas Mariana Rocha, para o Agora Obrigada Mariana, a gente vê ali fermento, isso deve arder, viu? Rapaz, olha, tem caco de vidro, tem fermento, tem maisena, tem rejunte tudo isso tem na droga que a pessoa coloca pra dentro do corpo mas uma pessoa que usa droga não se ama, né? uma pessoa que usa droga não se ama, não quer saber de nada da vida vai querer saber de defender o corpo olha quanta droga foi encontrada com a Vanessa agora eu pergunto, vale a pena essa vida, né? não vale a pena o marido está foragido e agora ela está presa ela está presa às vezes a mulher se vê sem nenhuma às vezes a mulher se vê sem alternativa, sem saída e deixa eu dizer uma coisa, tem saída, pra tudo tem uma saída é só uma questão de escolha é só você escolher um caminho reto um caminho correto pra tudo tem solução e tem saída o que não tem saída é droga aí não tem mais jeito quando você entra nas drogas, não tem mais jeito 11 horas e 27 minutos você que está acompanhando o nosso programa da comunidade continue ligado com a gente a gente muda de assunto nem tudo aqui é espinho, né? tem flor também, inclusive tem até flor hoje na redação como sempre, né? um grande beijo pra essa pessoa que sempre manda flores aqui pra essa redação e a gente sempre ilumina aqui o nosso dia com essas flores mostra ali as flores olha só quantas flores bonitas, minha gente mostra ali, ó muito obrigada a essa pessoa anônima, tá? que manda flores todos os dias aqui pra gente todo dia olha gente, vou lá olha, a gente deixa eu só dizer uma coisa a gente já fez a divisão desse buquê a pessoa que ganhou não sabe mas essa tela vai para a Nilza porque a Nilza precisa pra fazer embalagem pra presente eu vou pegar essa flor amarela posso tirar uma florzinha dessa amarela? quem é o nome dessa pessoa que manda? é sigilo? não foi eu mas eu gosto de dar flores não foi? não foi eu, né? mas eu gosto de dar flores me dá o microfone corre com o microfone aqui produção cadê? que eu vou logo falar com o Emerson que amanhã amanhã? Emerson aí está diz aí fala aqui pertinho levanta meu amorzinho levanta não, fala aqui perto do meu microfone pronto chegou o Jonathan chegou e eu fico aqui com essas flores Jonathan oi gente Oi gente, tudo bem? tudo bem tudo bom minha amiga? estou combinando com você essa florzinha olha aí fala eu sou romântico eu sou um dos últimos românticos que existe e um cavalheiro também fala aí como é que vai ser o Na Minha Casa agora amanhã gente, amanhã começa essa nova temporada é quartas e sextas é todo dia? não, não é todo dia é quartas e sextas tem Na Minha Casa agora ao vivo Márcia, que bacana e vai lá na cozinha entra na cozinha vou conhecer a história das pessoas o bacana é porque realmente nós vamos conferir se você está assistindo a programação da TV em Tempo e está assistindo o programa agora e vai ganhar todo mundo presente o responsável manda um beijo como é o nome do responsável do Salmo 91? ah, o John o Paul a família maravilhosa a família toda já vieram hoje visitar ah não, hoje Márcia foi o nosso novo parceiro nosso novo patrocinador El Shaddai o El Shaddai acondicionado seja muito bem Green House Green House e olha aí nosso novo parceiro é isso mesmo é o nosso novo parceiro muito obrigada por ter estado hoje aqui amanhã na Compensa na Compensa no oferecimento de variedade Salmo 91 são oito lojas espalhadas na cidade de Manaus onde você compra de tudo para sua casa em um só lugar tá bom tá ótimo então amanhã a gente já está cheirando vou deixar aí guardado porque senão outra reclama se a gente pega qualquer flor dela ela fica reclamando com a gente aqui né mas ela vai chegar um dia que ela vai encontrar só o vaso ela vai ver só vamos lá gente 11h30 chegou a hora de eu dar dica para você tá ligado então vem cá comigo olha só gente para acabar com a queda de cabelo ataque o mal pela raiz com o Imekap Hair com o Imekap Hair seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso dá uma olhada aí nesse depoimento eu estava desesperada porque o meu cabelo não parava de cair era cabelo pela casa inteira daí eu comentei com a minha cabeleireira que me indicou o Imekap Hair eu comecei a tomar e meu cabelo parou de cair hoje ele é muito mais forte com brilho e vistoso Imekap Hair vale a pena mesmo viu aí? não se deixe enganar com qualquer promessa só Imekap Hair age na raiz do problema fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos Imekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos contra a queda de cabelo exija Imekap Hair e olha agora também com 30 cápsulas Imekap Hair está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais na rede de drogarias farmabem agora ao chegar à farmácia se lhe oferecerem outro produto não aceite exija Imekap Hair viu aí? fica ligado agora você que tem do outro lado acompanhando o programa a gente vai ao vivo agora para a sede do Ministério Público falar com o Juscelio Paiva ele está lá acompanhando desde cedo a operação Tapauá e o Juscelio conta para a gente quantas pessoas já foram presas oi Juscelio bom dia bom dia Márcia bom dia a todos olha foi isso mesmo desde as primeiras horas da manhã nós estamos acompanhando os membros né do aqui do Ministério Público do Estado do Amazonas também membros da Controladoria Geral da União e policiais civis daí do DRCO que é o departamento da Polícia Civil que investiga as organizações criminosas em todo o Estado do Amazonas a Operação Tapauara o resultado Márcia foi a prisão de 10 pessoas entre elas o prefeito de Tapauá ele né que é conhecido como Zé Zito José Bezerra Guedes ele que comandava segundo as investigações aí do MP uma organização criminosa que desviou pelo menos 60 milhões de reais isso tudo no período aí de 7 meses porque ele assumiu como nós sabemos o pleito das eleições municipais do ano passado eu estou aqui ao lado né do Procurador de Justiça e Coordenador do GAECO que é o grupo que investiga as organizações criminosas que investiga a corrupção aqui no Amazonas o doutor Mauro Veras doutor foi uma operação que surgiu a partir de uma denúncia para o Ministério Público sim com certeza o informante para o Ministério Público para entre outras coisas dizer que estava sendo oferecido a ele dinheiro para facilitar a corrupção enfim medidas administrativas do município de Tapauá com base nessa informação nós então com ordem judicial nós fizemos uma ação controlada onde nós comprovamos tem imagens que foram mostradas aqui na coletiva do empresário corrompendo oferecendo recursos oferecendo dinheiro público em favor em troca de favores no município com a anuência do prefeito com a anuência da própria Câmara Municipal que recebeu mensalinho em troca desses favores e distribuição de recursos públicos O senhor falou desse mensalinho e os valores chegavam inclusive até a quantia de 5 mil reais que variava entre 3 mil reais a 5 mil reais que eram pagos aos vereadores vale lembrar que durante a investigação dos 11 vereadores do município de Tapauá apenas um não recebia o mensalinho é verdade justamente um só não recebia enquanto que os outros estavam se locupletando dos recursos públicos oferindo esses recursos em troca de apoio político e em troca de não administrar o município e favorecer a corrupção que se instalou definitivamente em Tapauá motivo pelo qual nós denominamos a operação Tapauá em favor em homenagem àquele povo sofrido espoliado que está vendo seus recursos públicos sendo desviados sendo usados indevidamente em favor de um grupo pequeno que tem causado grandes danos à economia daquela comunidade agora doutor eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o prefeito o Zezito que é o prefeito do PMDB lá de Tapauá que assumiu a prefeitura daquele município localizado no sul do Amazonas no ano passado e já é suspeito de desviar 60 milhões de reais com essa organização criminosa como é que funcionava o esquema deles? o esquema era bem simples os recursos entravam e aí forjava-se licitações que não existiam oferecia-se valores para o apoio político conforme já foi falado em relação ao mensalinho havia distribuição de recursos entre os empresários que favoreciam a administração pública o prefeito estava ciente de tudo nós temos absoluta convicção disso especialmente depois dessa operação das buscas e apreensões que foram feitas naquela localidade e além de outras provas que nós temos e que servirá inclusive para que a CGU que foi uma das nossas parceiras nessa operação possa então fazer um trabalho mais minucioso acerca das provas que foram e estão sendo ainda coletadas muito obrigado olha Márcia aqui na capital foram cumpridos também no município de Itapauá 10 mandados de prisão inclusive o prefeito foi preso aqui na capital o José Guedes ele foi preso pelos policiais civis do DRCO mas também mandados de busca e apreensão e também de condução coercitiva foram feitos e dessas pessoas além do prefeito secretários e também empresários envolvidos aí no esquema fraudulento de desvio de recursos também foram presos e a matéria completa sobre toda essa situação a movimentação da quadrilha quem eram essas pessoas a partir das 5h20 da tarde de hoje no Jornal em Tempo eu volto com você ao estúdio Obrigada Juscelio Paiva que sangria né a gente vê uma situação dessa daí e se questiona Mensalinho chegou a Tapauá 545 quilômetros aqui da nossa capital o Mensalinho um vereador só que escapou dessa sangria desse dinheiro público jogado para os bolsos jogado dentro dos bolsos de particulares olha só gente sabe quando é que o Brasil vai ser um país melhor sabe quando é que o Brasil vai ser um país melhor quando nós mudarmos a natureza humana a natureza das pessoas que acham que precisam levar sempre a melhor sobre o privado aquela pessoa menos favorecida a natureza humana daquelas pessoas que precisam entender que o dinheiro público é de todos é o ideal de coletividade quando nós aprendermos a viver em sociedade termos um pouquinho mais de compaixão com menos favorecido é aí que o Brasil vai ser um país melhor porque enquanto todo mundo envolvido com corrupção todo mundo envolvido com desvio de dinheiro público não prestar atenção que na mão deles naquela mão que pega o dinheiro público está ali o sangue de pessoas que não receberam atendimento médico a ignorância de crianças e adolescentes que não puderam ter uma oportunidade de sentar num banco de escola e estudar direito para poder ter acesso à faculdade é na mão dessas pessoas que está todo esse sofrimento de todas essas pessoas que não conseguem ter esse acesso à educação à saúde à cultura à infraestrutura é na mão desses corruptos dessas pessoas doentes por dinheiro que não conseguem trabalhar isso dentro do coração delas e de ser um pouco mais humana e ter um pouco mais de compaixão quero dar parabéns mais uma vez a polícia civil que colaborou na investigação do Ministério Público Estadual a Controvaldaria Geral da União que recebeu a denúncia e prontamente tomou providências para investigar esse derrame de dinheiro público essa sangria em Tapauá 11 horas e 39 minutos um encontro promovido pela Folha de São Paulo discutiu o futuro da Amazônia e reuniu várias autoridades e especialistas no assunto o seminário foi realizado em um shopping na zona centro-sul de Manaus vamos ver o futuro da Amazônia turismo a zona franca de Manaus e o rápido crescimento urbano esses foram alguns dos assuntos destacados no seminário a gente quis trazer para cá junto com os patrocinadores que apoiaram essa iniciativa trazer essa discussão de um tema fundamental que é o desenvolvimento dessa região para o futuro do país e para o futuro até do planeta esta será no futuro bem próximo a grande meca do turismo do ecoturismo internacional e também é preciso o Brasil conhecer a Amazônia conhecer o Amazonas conhecer a nossa cidade Arthur Neto destacou ainda a importância deste encontro para que não apenas o Brasil mas também outros países conheçam o Estado como fonte de tecnologia e desenvolvimento sustentável aqui se preserva 98% da floresta Amazônica então é um mecanismo de desenvolvimento que preserva 98% da floresta Amazônica e isso faz de Manaus uma cidade importante uma cidade respeitada no plano mundial outro ponto discutido foi o turismo ecológico a gente fica muito restrito só a nossa territorialidade mas dentro das nossas possibilidades nós temos um trabalho muito forte no Tupé com capacitação para o turismo de base comunitária que já há algum tempo são quase 4 anos que a gente vem investindo que é o Bed and Breakfast e tantos outros por exemplo o turismo o esporte o turismo de aventura vem crescendo muito na região do Tarumango e a Prefeitura de Manaus está analisando isso capacitando fomentando todas essas iniciativas porque nós acreditamos no turismo definitivamente como uma matriz de desenvolvimento econômica da nossa cidade agora olha só que notícia triste em razão desse encontro Roberto Castelo Branco economista e diretor da Fundação Getúlio Vargas crescimento e desenvolvimento no Centro de Estudos da FGV foi vaiado pelo público ao afirmar que a Zona Franca representou um desperdício de dinheiro para o país e aí a gente traz números segundo a revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento na edição 6 ano 2 volume 1 eu tenho que dizer para você poder pesquisar caso queira agora de setembro a SUFRAMA atenção é responsável pela geração de 78.762 empregos diretos na região sul a SUFRAMA porque administra ali a Zona Franca de Manaus na região sul atenção volta para mim rapidinho aqui só pegar o número 78.762 empregos diretos são gerados na região sul não estou falando aqui da nossa região norte não eu estou falando da região sul sabe por que eu estou dizendo esse número? porque o produto que a gente consome aqui que a gente faz aqui toda a produção industrial que é feita aqui na nossa região norte vai para o país vai para fora do país isso eu estou falando de um estudo de 2016 então o modelo Zona Franca de Manaus é viável não só para a Amazônia Ocidental e Amapá mas também para toda a região sul do país aí vem um caboclo né lá da FGV e abre a boca para falar uma besteira dessa que traz prejuízo e aí eu vou pedir ajuda dos cinegrafistas porque ele foi vaiado lá e vai ser vaiado aqui também uuuu para você tá vai se informar vai fazer levantamento porque apesar de ser diretor aí de tudo quanto é tipo de coisa obrigada Ricardo me deixa abandonado aqui porque os cinegrafistas nem me ajudaram porque a Carlina teve a coragem para fazer uma vaia para mim olha só para deixar para vocês aí muito esclarecido que se existe Zona Franca aqui na cidade se existe Zona Franca no Amazonas e aqui eu estou falando de toda a região é porque tem um levantamento que comprove a viabilidade comprova o lucro geração de emprego geração de renda e geração de economia para o país então não vem falar besteira para cá não porque aqui aqui na região norte tem gente inteligente 11 horas e 43 minutos você que tem do outro lado fica ligado porque tem dica aqui na tela do nosso programa vem cá comigo olha só gente você que sofre com dores nas pernas aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes você precisa de varicel comprimidos com apenas um comprimido ao dia de varicel você se livra das dores da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes e gente varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas dá uma olhada aí nesse depoimento eu trabalho muito tempo sentada e como eu tenho o problema de varizes as minhas pernas doiam muito e eu vi varicel na tv resolvi comprar estou tomando um comprimido por dia e passando creme e logo na primeira semana comecei a sentir os resultados as dores sumiram e hoje eu não sinto mais aquele peso aquele cansaço nas pernas graças a varicel viu? varicel acaba com as dores com a sensação de peso e cansaço nas pernas e para ter resultados ainda melhores contra as varizes você pode associar varicel comprimidos ao varicel creme esse aqui olha com o varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais na rede de drogarias farmabem e ao chegar na farmácia exija varicel fica ligado aí exija varicel agora deixa eu te dar um outro número para você ligar para ganhar também uma super promoção 3307 3950 você vai ganhar um super kit da 3 elefantes um novo conceito em maquiagem você que está do outro lado fica ligado porque tem um super kit com sombras que foi isso Ricardo que foi isso meu amor faz um milagre é um milagre mesmo que a 3 elefantes faz viu maquiagem toda 3 elefantes acorda se liga se esperta principalmente batons mate latica que tem aqui no kit para você que tem do outro lado viu importadora 3 elefantes em dois endereços no centro da cidade e também aqui no Vieira Alves viu 3307 3950 quando eu disser alô você não vai dizer alô você vai dizer importadora 3 elefantes um novo conceito em maquiagem a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco a gente vai trazer para você notícias de Parintins três crianças morreram afogadas no fim da tarde de ontem quem traz os detalhes para a gente daqui a pouquinho é Tadeu de Souza não sai daí não Tadeu de Souza